Desde 2012, nós vamos tratando dessa matéria, provocados que fomos por especialistas em língua portuguesa, alertando de muitas dificuldades na compreensão deste novo acordo ortográfico que está em vigor no Brasil. Eu tenho 73 anos, há mais de 50 anos eu sou pesquisador e professor de língua portuguesa e ainda tenho um monte de dúvida por que essas regras são ilógicas. Na Península Ibérica, há uma tradição de se fazer mudanças na ortografia, por meio de acordos ortográficos. Houve vários acordos ortográficos no século XX, certo? E o mais recente é de 1990. Esse acordo ortográfico que está aí, ele foi pensado em 1944, ele foi sendo discutido até em 75, ele estava pronto praticamente. Ele foi assinado em 1990, para ser implantado no século XXI, com o pensamento do século XX, metade do século XX. É aí que nós precisamos simplificar. Nós somos um país que não podemos ficar fazendo experimentos, vamos tentar desse jeito para ver se fica melhor, certo? Nós não podemos fazer isso, com 75% de analfabetos funcionais. Isso não significa dizer em nenhum momento que o Senado ou a Comissão entrarão no mérito do conteúdo do acordo. Não, absolutamente. Nosso papel é trazer as pessoas que estão anotando sérios erros, falta de regras para determinadas palavras, que está confundindo e prejudicando, inclusive em concursos públicos, cidadãos brasileiros que prestam concurso. A gente pode mexer em alguns pontos com base na fonologia e não na fonética. Pega o X e o CH no começo de sílaba. Não existe regra para dizer quando se usa X e quando se usa o CH. Tem uma regra antiga que o acordo não destruiu e continua, dizendo que se usa o X quando as palavras são de origem africana, indígena. Quem é que vai saber isso? Ninguém ensina qual é a origem das palavras mais. Se fosse assim, se fosse necessário haver uma correspondência, ninguém aprenderia a escrever em inglês. Por exemplo, a palavra em inglês correspondente à noite é uma palavra escrita N-I-G-H-T e pronunciado night, porque há muitos séculos atrás já foi pronunciado N-I-G-T. Nós estamos perdendo espaço no mundo porque nós temos uma etimologia arcaica. Nós precisamos atualizá-la. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos empenhar. E quando eu falo nós, é governo, governo federal, governos estaduais, municipais, a imprensa. Todos nós temos que nos empenhar muito para que a língua escrita seja de fato de acesso para todos os brasileiros. Vamos encaminhar a comissão especial que examina o acordo para ver esses aperfeiçoamentos. Mas como nós estamos recebendo mais demandas de mais pessoas com dúvidas ao acordo, nós vamos acolhê-las e vamos paulatinamente encaminhar aos encarregados da comissão especial criada pela ABL dentro da comissão dos países de língua portuguesa.